Salve rapaziada eu sou o Boquinho e to começando mais um vídeo para vocês hoje e molecada estamos com uma visita ilustre aqui em casa um dos um dos top 5 na sinuca daqui do Brasil mano Felipinho o rei da puxadinha o editor joga um vidinho dele aí fazendo uma puxadinha para molecada entender a técnica que ele usa mano vocês viram aí mano a técnica desse moleque estamos jogando com eles ali faz uns 15 minutos mano e eles matam só bolas impossíveis mano a gente vai mostrar um pouquinho para vocês lá aqui no canal um pouco do do estilo de jogo olha lá mano você viu a bola que ele matou ali molequeada é tudo doido mano molecada seguinte mano parando aqui rapidinho para falar para vocês sobre a blaze mano lugar onde você pode ganhar muita grana e eu vou explicar como que eu faço assim então vem para cá mano seguinte molecada pacote de boas-vindas para vocês de até mil reais mais 10 rodadas de crash 10 de double ou 10 minis só se você usar o meu cupom mano o seguinte lembrando que é só para maior de 18 anos então se você é menor de 18 anos esse vídeo não é para você então vem cá de novo vou te explicar como que deposita mas para depositar é bem facinho você vem aqui ó tem pics visa mastercard hipercard discover picpay transferência bancária escuro só que eu aconselho você usar pics ou cartão de crédito que vai cair na hora você vai começar a operar na hora então sem muita enrolação vem para cá seguinte tem crash double e minis mano três opções que eu vou explicar para vocês muito da hora muito da hora mesmo ó e molecada olha aqui em cima aqui ó seu nível 88 platina mas será que eu brinco bastante ou não e molecada tá subindo o gráfico aqui e como é que funciona mano eu tenho que retirar antes do jogo que crachá para você ver 1.5.6 vou tirar em 1.8 ó com banquei e continua subindo tá ligado faturei mil oitocentos e cinquenta reais mano isso mesmo mil oitocentos e cinquenta reais vamos agora para o double que particularmente é o que eu mais gosto aqui mano mano esse aqui é muito da hora vou colocar você é um pouquinho mais ousado colocar dois mil reais como que funciona o a double mano double é uma roleta né acabei de colocar aqui ó dois mil reais no vermelho como que funciona a roleta tem preto branco vermelho né mano se você colocar no preto e no vermelho é duas vezes o valor no branco é 14 vezes o valor a lá no mercado roletinha mano é muito top é muito top mesmo acabei de faturar ó subi de nível 89 platina acabei de faturar quatro mil reais eu vou vou mais uma vez ó quer ver ó vou no vermelho de novo molecado vou mais uma vez aqui ó novo vermelho mano roletinha sucesso tio ó fica vendo mano roleta é muito da hora ó acabei de faturar mais quatro mil reais lá fui para 8 850 é muito da hora cara mano agora que tá me tirando o sono é o minis mano minis é o seguinte mas é aquele joguinho de mina tá ligado que você jogava no windows o antigo que vinha no windows tá ligado mina como é que funciona vou colocar uma quantia aqui ó vou colocar cinco mil reais aqui e duas mina quanto mais mina mais caro ela vale também entendeu é o campo minado eu tenho que acertar os diamante zinho ou as gemas eu não posso acertar bomba mano ó ó uma gema vale 5.000 5.073 duas mina vale 5.534 6.064 6.061 6.667 7.369 8.188 uma a última 9151 vou retirar aqui ó 9151 reais e 50 centavos mano então o que que você tá esperando aí que não veio para blaze ainda não usou meu cupom vivembra blaze lembrando que é só para mais 18 anos em então vivembra blaze aqui aqui e aí a hora de September 2001 é aqui em segundo dia já está ficando subindo com elaou filmona na terceira aqui é guerra aqui é guerra aha aqui é trorado com essa coisa objetiva aqui tem que ter preso aqui ganhou aqui tem lugar vamos pegar ah aqui é grenade não fica isso aqui др프ado aqui é guerra aqui é guerra tau Nee rs que a gente vai vamos falar baixo para não atrapalhar ele eu disse brincando vamos jogar com os caras não vai lá tchau vai lá Felipinho vai pular desiste isso que joga com os caras desses ele jogou matou todas aí depois da outra rodada o Felipinho matou todas o bagulho passar vergonha que seja eu vixi maria chegou a hora de passar vergonha vai devagar rapaz um pouquinho estava saindo no jogo foi pegar a câmera o cara não estava jogando nada estava baratinho peguei meio pouquinho mais um pouquinho tem cara não sei explicar até você acho que ele dormiu a noite não estava treinando dormiu a noite não mas aí não tem conversa não né e aí beleza um eu sei matar igual agora atrapalhou ele ah eu nem sei eu nem sei o que que eu faço aqui o cara o cara surgiu do nada aqui pra passar pra mim não não é assim o bagulho é louco mais uma essa ai eu não acredito tem que ser perdida mais uma então a diferença do domingo chuteiro jogando descalço a gente gosta de matar sua tabela não tá na loucura tá aqui que roda e agora vai lá e agora vai lá e deu sorte calor o estratégia aqui senão agora roda hein vai lá e não bota na tabela no meio não não bota na tabela não só na fina só na fina quer ver o vai ficar mais rápido quer ver o tirado ali e agora vai devido o que vai devido o que freca 6 trabalho essa é aquela bola seja o que Deus quiser seja o que Deus quiser caça buraco caça buraco caça buraco eu tava pensando que ele desconece a bola quer dizer já ó vixi a tabela direto a bala mesmo direto valeu 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 só mais um pra terminar de passar vergonha não eu ia perder pra gado vai perder pro cara que joga muito você não vai passar vergonha é eu ia perder pra gado aí o cara vai ir perde pro gado vai perder pra quem é o campeão boquinha boquinha só pra você eu sei que você tá guardando até esse momento aí pra dar essa virada aí tá meio nervoso isso acontece não 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 o cara vai fazer se ela cair você cai também vai fazer a limpa agora que ele vai reforçar tem a chance o boquinha o dinheiro está na mesa está no chão o dinheiro outra chance tem um boquinha aqui no jogo tem que matar seguindo eu vou dar a dica dos universitados me dá uma dica a dica dos universitados tem que matar seguindo a branca pegar aqui e aqui e ela vem para cá seguindo é em cima da branca em cima da branca bota a mão mais perto você consegue? tenta matar a bola que ela vem bota um pouquinho vai mais caro agora não tem a dica do universitado só tem uma chance só tem que matar a dica do universitado se não fosse a dica também eu já ia matar a outra ali já o Felicinho falou que deixou ele falou que morou o boquinha nessa mesa aqui tem que respeitar ele está matando as bolas nessa mesa você está segurando o oi já sei do lugar oi tá sem eu não sei meu oi tá meitindo ai eu estava suando ali o jogo apostar está ai é eu falei para ela precisar de apostar se eu apostar alguma coisa eu estou no ganho Eu não sei que a câmera ligada você está jogando É, minha câmera ligada eu sou ruim, mano Verdade, mano? Aí é que dá pressa Ligou a câmera, já não é nada Não é nada E aí? A gente vai saber agora se ele deixou ganhar mesmo ou não 2x2 Tá vendo? Vamos lá, nego 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 É Vamos lá, nego Tem que levar um pouquinho? Vai, nego Vamos lá, nego Vamos lá, nego Vamos lá Deixa eu botinha aí É um presente de Natal, não Tem que sair de novo Não vai levar, não É um presente de Natal Não vai levar, não É um presente de Natal Presenta de Natal Vira 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 Isso é açougue Ipiranga Tá, pega Se você errar Para eu ganhar dele Para eu ganhar dele É só você tomar um cair mesmo Não vai lá, não Não vai lá, não Sabe quem bate de frente com ele? Renan Não vai lá, não Soltou o Renan Soltou o Renan Não, não esse O outro O Renan O Renanzinho O Renanzinho Eu coloco ele aqui Ó Ó Olha aqui no meu Ele tá aqui dentro Ó, o Renato Dito que o Renato é cagado Que é para o Renato ganhar dele O Renanzinho O Renanzinho O Renanzinho O Renanzinho O Renanzinho Mas o Vakim não tem como ele roubar Mas tem que ser um jogo com um monte de bola Tem que ser um monte de bola Tem que ser um monte de bola Se você não tá narrando aí, não tem como ele ganhar É, é, é Né? Se o Bruno estiver na... Na diretoria O jogo de juiz Aí o Renanzinho É O Renanzinho Que tá jogando com o Renanzinho Bota a mão Bora no bolso Tem um monte de gente que tá virado usando o Carlos aí Já viu? Já pulei assim jogando Já A gente tá jogando a mesma coisa Tem o Renanzinho De jeito Ele é tudo com a bola e a outra no bolso É Eu tô achando que você ficou sem alguém Joga Não é assim Aí cê rifou Aí cê rifou Aí cê rifou Aí cê rifou Vai Vai Ó lá 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 Qual que é a desafina Eu só passei vergonha aqui hoje, né? Mas Felipim Obrigado pela visita, irmão Quanto quiser vir aqui Ó o seguinte Vai ter um churrasquinho hoje ainda, hein? De Desafio, ó Que os moleques chegarem o Renanzinho, o Renato vamos fazer um desafio louco pra esse cara aqui, assiste o próximo vídeo Felipinho você só dá uma demonstração do desafio vai ser com a mão pescando o desafio aqui, né? Pode ser, pode ser Ave Maria esse é o desafio, aguarda aí nem vi, nem deu tempo nem deu tempo não faz de novo põe duas vou até fazer um stories olha lá, Julinho esse é o um pouquinho o desafio, aguarda aí que a próxima vai ser com 15 bolas o desafio é um esquisito, né? assiste o próximo vídeo aí, molecada tamo junto, não esquece do like, é nóis valeu, falou, fui